A cultura brasileira é cheia de mistérios. Um bom exemplo é a Pajelança Cabocla da Ilha de Marajó. Um folclore tão rico que deu à escola de samba beija-flor um dos títulos de campeã do carnaval carioca. Nós vamos voltar à Ilha de Marajó para desvendar os segredos da Pajé Zeneida Lima. Marajó, uma das maiores ilhas do mundo. Localizada no norte do Brasil, no estado do Pará. Um lugar cheio de encantos e mistérios que revelam a história pouco conhecida. E é na visão mística dos antigos índios que habitaram Marajó que se baseia a crença dos Pajés desta região. A Pajé Zeneida Lima, por exemplo, é descendente dos índios marajoaras e pode nos contar a história dos seus ancestrais. A história fala sobre um deus chamado Girador e Aui seu enviado para povoar a terra. Os antigos índios marajoaras acreditavam que o mundo era só água. Então, chegou o Girador. O Girador veio trazendo a Aui. Mandou que construísse em cima d'água, o Girador mandou que construísse em cima d'água sete cidades. A Aui construiu e acomodou o seu povo. O Girador deu uma recomendação que a Aui podia passear em toda a superfície das águas, mas nunca olhasse para dentro do rei da Moinho quando abrisse. E isso a Aui cumpria. Mas lá um dia ele desobedeceu e resolveu olhar para dentro do rei Moinho. Quando ele olhou para dentro do rei Moinho, ele avistou que no fundo tinha o barro, a terra e a lama, material que era feito o girador. Então, ele quis ir buscar e mergulhou. Quando ele mergulhou, ele não sabia e o rei Moinho tinha o poder de tragar tudo. Ele foi tragado. Ele, Aui e o seu povo e a sete cidades, para o fundo das águas. A terra que estava no fundo, aflorou. O Girador voltou e deitou a semente da vida. Do homem à mulher e todos os espíritos. Segundo a história, ao serem tragados pelo rei Moinho, Aui e seu povo se transformaram em caruanas, que são energias encantadas. O girador também teria criado Patuanu, um ser que permitiria os caruanas viverem sobre as águas. O pajé seria então um instrumento de comunicação entre o mundo das energias encantadas e o mundo dos seres vivos. Filha de um político bem conceituado na ilha de Marajó, Zeneida teve que enfrentar o preconceito da própria família. Aos 11 anos de idade, quando foi colher açaí na companhia de sua mãe, foi vítima de um episódio que mudou sua vida. Uma dessas vezes que nós entramos numa anguezal para pegar açaí, eu comecei a subir e tirar os cachinhos. Num determinado momento, comecei a passar mal. De repente, eu sentia uma brisa, mas não via folha mexer, não via mato mexer, não via nada, mas sentia uma brisa muito violenta. E de repente, foi como se sentasse um pássaro perto de mim. Quando eu olhei, eram três seres, todos de pele azul. Aquele azul bonito, quando o céu está bonito, era essa cor. Eles chegaram perto de mim, aqueles três seres, e me seguraram. Me ofereceram umas bolinhas amarelas para mim comer, eu disse que não queria. Daí, eles pegaram, me bateram e me levaram. Quando foi, já em 16 dias, já para 17, daí me encontraram, um vaqueiro me encontrou. Mamãe conta que se eu não era surrado, o meu rosto, a palma do meu pé e a palma da minha mão. E o corpo era tatuado. Tinha boneco, tinha barco, tinha flecha, tinha retrato de pássaros, de caranguejo. E veio dos bichos todos. Gritava, dava honro, atacava todo mundo, e via os homens de pele azul, constantemente na minha frente. Depois disso, Zeneida disse que só foi se acalmar quando conheceu um pajé chamado Mestre Mundico. Durante três anos, ela teria apreendido com o Mestre Mundico os mistérios do pajéismo. A pagelança cabocla tem seus mistérios. É um ritual sagrado, onde se pede ajuda às energias encantadas para curar o doente. O primeiro passo é a purificação do corpo do pajé. Deleida, espalha as folhas do xirama no chão e depois deita sobre elas. É preciso bater as folhas contra o seu próprio corpo. Depois ela levanta. Junta todos os galhos e os coloca na fogueira para queimar. Zeneida diz que a fumaça leva as impurezas para o céu. Em seguida, masca as ervas para entrar no mundo das energias. Tem certas coisas que eu não posso falar. Isso é um segredo dentro do pajéismo, dentro da pagelança cabocla. Então, certa reverência, certo gesto com a mão que o pajé faz, agradecimento, entendeu? Ao ir, é o ser suplemo, luminoso. Então, nesta hora, ele está implorando ao ao ir que ajude a resolver e ele tenha, entendeu? As energias para tratar daquela pessoa que vem buscar a cura. Para receber as energias, Zeneida diz que é preciso fazer uma dieta alimentar durante o dia todo. Quando a lua começa a encher, o pajé começa a se reservar. Ele fala pouco. Ele só come o pirão de água com farinha e um pedaço de peixe que seja da parte do rabo. Então, ele começa nessa preparação. Só bebe água duas vezes por dia, quando o sol está saindo e quando o sol está se pondo. Alguns acessórios são fundamentais. As tintas do caruá, que são essas tintas aqui, de fibras, essas tintas extraídas de uma arvorezinha e depois é preparada tudo isso na lua, quando está enchendo, para poder o pajé usar. É uma segurança do caruana beija-flor. O caruana beija-flor é que protege a integridade da ave e o culto. O cigarro de itauari é feito também de uma casca, de uma planta amazônia, por nome itauari. É tirado só também quando a lua está enchendo. E é feito com ervas. Então, tem determinadas ervas. Uma das ervas, eu posso dizer, que é a folha seca da imbaúba. Serve para purificar também. É uma espécie, depois da fumaça, depois de deitar em cima das ervas, do pajé, ele tem também a purificação desse cigarro, para purificar as tintas, o maracá, antes de colocar seu corpo. No ritual de Eneida, conta com a ajuda de um serpente. Mas qual será o grande mistério da pajelança? Um dos mistérios mais profundos é Patuanum. Patuanum, 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 É o mistério da índice cantaria Onde o pajé não fala de noite nem de dia Não tem incorporação na pajelança cabocla. Tem uma vibração. Depois o pajé se concentra e o pajé começa a entrar nesse mundo É uma vibração que não tem explicação. A pajelança era feita pelos antigos índios marajoaras, mesmo antes do Brasil ser descoberto. A pajelança não é que não se possa ver a pajelança. A pajelança, ela é fechada. Se trata de um socorro para um doente. Então isso não é uma brincadeira. Todo esse trabalho é feito de coração. Eneida não cobra nada. A cura de um mal é feita utilizando os três reinos da natureza. O mineral, o vegetal e o animal. O pajé nunca vai em ninguém. As pessoas vêm a ele. Então quando uma pessoa vem encomendar uma pajelança. Então a primeira coisa que o pajé faz é se reservar, depois se atende e vai buscar dentro desse mundo das energias ver o tipo de doença ou da mazela e o que ele traz. Se não quiser cura, a cura não é tudo que pode curar. Tem um limite. O programa Ministério entrevistou duas mulheres que procuraram Teneida para fazer uma pajelança. Elas não quiseram se identificar, mas deram seu depoimento. Eu tinha um parente que era dependente de drogas e eu com a pajelança eu fui ajudada. Ele obteve êxito e hoje em dia está curado. Eu comecei a ter dores e a minha barriga começou a crescer um pouco. E os médicos, depois de fazerem... Eu fiz aquele exame que você tira um pedacinho do útero, eles descobriram que eu estava com mioma no endométrio, que só com uma cirurgia ia resolver o problema. Daí eu falei com uma senhora que é comadre, a dona Zeneida, e ela me disse que ela fazia, tratava sobre problema de saúde. Cheguei lá, eu fui... Ela me atendeu, né? Ela, os caruanos. E eu... E me passou uma medicação. Uma lavagem e um chá. E eles me avisaram que quando se começasse a sair na lavagem, uns pedacinhos, assim como se fosse pele, que eu estaria curada. E realmente vieram esses pedacinhos de... Que é que umas pelezinhas, né? Então eu procurei o meu médico ginecologista. Eu fiz os exames e foi constatado que eu não precisaria me operar. Após o ritual, a Pagé agradece as energias recebidas durante a pagelança. Ela faz uma reverência ao seu criador, uma reverência à natureza e às energias encantadas. Mistério volta em seguida. Mistério volta em seguida.